Quando eu invento, quando eu ouso, quando eu crio, quando eu inovo, quando eu faço diferente, as pessoas me chamam de louca. Só que quanto mais louca eu fico, mais dinheiro eu ganho. E essa loucura tem nome? Essa loucura chama-se felicidade. Foi provado cientificamente que as pessoas, se eles tomam decisões mais rápidas. 35% no mercado hoje, gente toma decisão rápida. As pessoas felizes se equivocam menos, o que significa que elas tomam decisões mais rápidas e acertadas. As pessoas felizes escutam melhor o feedback, aprendem mais depressa, se relacionam melhor com outras pessoas e gente feliz fica menos doente. Gente feliz é negócio, gente feliz é diferencial. E eu cheguei à conclusão que nós nascemos para ser feliz e não para ter momentos felizes na vida. E isso faz toda a diferença. Porque os nossos pais ensinaram a gente que a gente ia ter momentos felizes na vida, não era? Eles falavam assim, se a gente rir, se mutuou, a gente chorava amanhã, não era? Então a gente economizava. E daí já começou a pobreza, porque nós fomos criados em uma mentalidade de pobreza e não de riqueza. E aí é que nós temos que mudar esse título, porque o século XXI é o mar de oportunidades, um oceano de possibilidades e umidades de incertezas. Bem-vindo ao século XXI.